Bom dia meu povo, desculpa, fala rapaziada do youtube sou Lucas Play, to gravando um vídeo novo galera pro canal de Minecraft, Pokedite com o Electro Games, fala galera, beleza? A gente vai estar gravando desafios de hoje, cada um vai fazer um parkour, é parkour de noobs galera até gostei do nome, parkour de noobs, mas a gente já é pro galera, quem você não viu o episódio anterior galera vai ver que eu e ele somos pro, calma aí galera, o que tem aqui mano? Tem no teu amor, ah não, já sei o que é, é tipo uma trilha, mas eu posso, já sei de tudo tem um amor, eita galera, vai mano, vai pula, 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 não mano galera, morri, você se esqueceu que tem que tirar um papai, ou choque em pó né, não vai, eu morri bem ali, então vai, agora é o elétrico galera vamos ver como que ele vai se sair, sai mais pior do que você, nossa galera, já tô com um ponto aqui então, galera, vou dar um pause aqui até eu passar rapidinho galera, já voltei aqui, foi muito fácil esse daqui pra passar, mas na primeira vez não foi fácil nossa, pera que eu de novo, eu tô até rindo, mano, então galera, agora vai ser o elétrico que vai começar eu tô no shift a mão não vai não é, mano, pra começar a trabalhar, ué mas galera, se você, baixa esse mapa, não, acho que... ah, porque eu caí o boneco escorregou no nada então, mano, vou ter que dar um pause de novo pessoal, voltei, mano vai, mano, é melhor que eu não caia vai, mano, não caiu uou mano, deixa eu pegar o shift pra eu não correr perigo mano, boa galera ah, eu já zerai esse mapa, acho que já vi já esse mano, vai, mano galera, o parkour de noob, os caras já complicou parece que é parkour de noob e para pro porque, olha, olha, o cara não vai será que eu vou conseguir? não, mas galera, deixa eu vir aqui no criativo porque, pelo amor de Deus, mano vou ter que passar tudo aquilo, então deixa eu dar um pause no vídeo galera, eu não sei o que eu vou ter que fazer mas, mano vai, vai, mano vai, vai morri, galera você tava nem aí, ué deixa eu dar um pause rapidinho pessoal, aqui é o elétrico agora não sei porque eu falei isso, mano galera, aquele passado ele vai dar um ponto passei não, mano galera, ele passou então, tá, dois, um eita, mano, galera não sei o que é pra fazer aqui no Nether e ela em chamas em chamas não o elétrico disse que vai ter que fazer agora galera, o que vamos ter que fazer deixa eu andando por aqui o parkour mano, galera galera do céu é o elétrico agora é, eu acho que eu não vou conseguir não deixa eu quebrar sai, vírus quebrar essa placa vai, Luan, quebrou a placa dos 100 mil inscritos a vida da mãe galera, então vou ter que dar um pause de novo vou botar mano, galera que eu morro aqui, mano vou levar um um ponto, mano vai, vai ai, ufa mano, vem galera tenho que passar tenho que passar mano ufa, galera eu passei 6 pontos é de 5 é de 5 porque nossa, mano claro que ia fazer um ponto deixa eu ler aqui checkpoint aonde galera que é pra pegar checkpoint tem nenhum lugar não, o cara só colocou desouro será, galera não sei mas, mano parco de gelo sou eu agora não não será o número de lá mano galera sou ruim no parco de gelo vai mano vamos não, galera morri naquele bloco que mano, vamos ver não, galera não peguei o checkpoint o cara me tirou do caramba mano, então galera deixa eu dar uma pausa de novo só tem pausa nesse vídeo pessoal, mano agora é o elétrico galera será que ele vai morrer? não, mano o que? então, galera já deu ponto pra nós dois então aqui está 4 a 2 mano que mais 3 pontos 4 a 2 como assim você estava 3 então sim deixa eu dar um pausa pessoal, voltei mano o que que é isso? vamos ver as blocas se ninguém acha parece que acabou por aqui agora esse vídeo não vai ter nenhum desafio galera mano, o cara foi muito bom esse cara deve ser muito noob não deve ser, elétrico não sei deve ser, mano porque olha, ele só fez 4 e o desafio era pra 5 não acredito esse que é o problema então, galera esse vídeo vai ficando por aqui deixa seu like quem ainda não deixou o like se inscreva no canal e tchau, galera